Bom, agora nós vamos ver como é que a gente coloca um vídeo dentro do vídeo, certo? Um vídeo pequenininho aqui, que a gente chama de PIP. Então você vai vir aqui em opções, chama-se Picture in Picture, tá? Está vendo que não tem nada aqui ainda. Bom, eu vou vir aqui no BIM e vou colocar um vídeo aqui que eu quero que seja meu PIP. Então vamos escolher o filme do celular. Então está aqui o filme do celular, cliquei, vou clicar com o botão da direita e vou Add to PIP Video, certo? Então ele adicionou o PIP, se for vir aqui embaixo, está aqui o PIP. Ele adicionou o início exatamente onde estava o meu cursor, então você sempre tem que botar o cursor aonde você quer que inicie. O ideal do PIP é sempre você já editar ele antes, fazer o processo de edição, é hora que você coloque aqui e já está certinho. Não fiz isso, então estão vendo? Está um PIP enorme, bem maior do que o vídeo. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou encurtar ele. Vou deixar aqui um PIP de 10 segundos, mais ou menos, tá? Então vamos supor que esse seria o vídeo que fosse para aparecer, tá bom? Bom, quando você clicar aqui no PIP, ele vai ter as opções de edição do PIP, tá? Então aqui tem o gerenciador do PIP, tá? Que é isso aqui. Para você modificar, para você incluir uma borda, vamos incluir uma borda aqui para ficar bem claro vermelha, né? Só para todo mundo ver, para colocar um Fade In e Fade Out, tá? Para ele iniciar e desaparecer de forma discreta e colocar uma sombra também, tá? Bom, vamos ver como é que ficou aqui o nosso PIP. Vamos dar um Play. E aí, tudo que você vai falando, né? Ó, vou dar um Fade In e 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 Fade In, tá? Então vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, eu vou tirar o PIP da região de transição aqui, ó. Vou deixar ele só aqui, depois da rotação. Então vamos ver de novo. Tá, apareceu o PIP da foto. Tá, então agora ficou o PIP do vídeo aqui. Aqui a foto que a gente tinha colocado, ok? E aqui para frente, a caixa de texto. Então é assim que se adiciona vídeo, né? Interessante para quando você quiser, está você falando e atrás está a aula ou alguma coisa assim. Existe também a possibilidade de você ir filmando com a webcam o seu rosto e colocar o tutorial atrás. Então o PIP serve para isso.